Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Então o negócio é o seguinte, cara, hoje eu vim pra falar sobre maquininha de cartão aí Maquininha de cartão pra você que tá começando, beleza? Então, vou falar sobre as melhores taxas do mercado que tá tendo atualmente E também vou falar sobre a que eu uso aqui, né? Que é a fase de seguro, eu usei essa maquininha por muitos anos, então eu entendo bastante dela Eu vou falar, não tô falando se eu vou falar bem ou mal, só sei que eu vou falar Eu usei ela por bastante tempo, beleza? Eu vou mostrar os pontos negativos e os pontos aqui positivos dessa máquina aqui que eu acho, beleza? Então, bora começar o vídeo aí Eu já vou mostrando pra vocês aqui, beleza? Os pontos positivos dela, beleza? Ó, deixa eu colocar aqui rapidinho, pera aí Vou abrir ela aqui pra você ver Ó, fazer um negócio bem detalhado aqui Ó, ela é chip Dá pra ver? Pera aí Descabeça pra baixo Ela é chip aqui, tá vendo? Ó, o meu chip aqui é chip da Claro Esse chip aqui da Claro Pega muito bem aqui na minha região Claro ou vivo É uma maquininha pequena, tá vendo? Uma maquininha pequena Ela vem com carregador Ela vem com carregador A bateria dela aguenta bastante bateria Ela fica dois dias carregada Então você não tem preocupação com isso Beleza? A maquininha pequena De fácil É fácil pro seu motoboy carregar aí na bolsa Ela é muito fácil Ou até depois de colocar até no bolso Ela não é gigante, ó Tá vendo? Igual essas maquininhas aqui Essa maquininha aqui já é maior Tem que imprimir papel, tá vendo? Então, tipo assim Tem que colocar papel pra imprimir O delivery pro motoboy sair Ela é boa Tá vendo? Ela é boa pro motoboy sair Levar pra entrega Ela é tranquila Maquininha top Aguenta bastante bateria Outro ponto positivo dela aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Eu tenho, tá vendo? Até que eu tenho duas dela Ela não dá problema Tipo assim Se estragar A maquininha, por exemplo, estragou E você entra em contato lá na conta Que você abre lá na PagSeguro No chat Eles mandam pra você com 15 dias Manda outra máquina pra você Com 15 dias nova Com carregador e tudo Não cobra nada Se você tem 5 anos de garantia nessa máquina É 5 anos Se ela estragou Qualquer coisa Se você até deixar ela cair no chão Você pode pedir pra trocar Eles trocam Essa maquininha é sua Ou seja Você comprou Ela é sua Ou você cadastra ela no CNPJ Ou você cadastra ela Uma bateria descarregada, tá vendo? Ou você cadastra ela no seu CPF Tanto faz Se você tiver CNPJ MEI Você cadastra ela no MEI Se não tiver Não importa Eu cadastro ela no CPF Beleza Então tô falando aqui os pontos Positivo E vamos ver o preço dela aqui também Ó No caso aqui Deixa eu ver Essa aqui Que eu uso Tá vendo? Essa aqui Que é a Moderninha Plus Ó Então essa maquininha aqui Que é a Moderninha Plus Que é essa aqui Que eu uso Essa aqui É a 2 Tá vendo? Moderninha Plus 2 Ela tá custando 118 reais A vista Ou 12 vezes De 9,90 Promoção só é válida Até o dia 30 Dos 6 Desse ano E ela aceita Tá vendo aqui? A aproximação Tem QR Code Tudo mais É uma maquininha boa Tá vendo? 66% de desconto Tem outras máquinas aqui Tá vendo? Tem um aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é baratinho Essa aqui Tá vendo? Minizinha UFC 2 Ela tá custando R$ 22,80 A vista Ou 12 vezes De R$ 1,90 Por mês Muito barato E ela não necessita Tá vendo? Não necessita celular Ou tablet Ou internet Ela é chip Não mostrei pra vocês Aqui o chip Tem maquininhas mais caras Aqui de 298 Que imprime papel Tá vendo? Essa aqui imprime papel Tem essa aqui Parece um celular Ela é nova Moderninha X Top R$ 286 Esse aqui Pra entrega Eu já não aconselho muito Porque ela pode quebrar fácil Nessas grandes Assim pra entrega Essa daqui Aguenta mais regaço Pra entrega Ela cai no chão Botou Pode deixar ela Cair E o pau quebra Você sabe como é que é Negócio de entrega Muita correria Por isso que eu tô com ela Até hoje Eu gosto Mas agora vamos ver Agora as taxas Se vale a pena pra vocês Ou não Beleza? Então vamos começando aqui Pelo crédito Beleza? No crédito 30 dias Você recebe o dinheiro Então vamos ver a vista 3,19% No crédito No crédito No crédito à vista Pra receber o dinheiro Com 30 dias O dinheiro cai na sua conta Demora, hein? Beleza Agora vamos no crédito parcelado 3,79% 30 dias O dinheiro cai na sua conta No crédito parcelado 30 dias É chão, hein? Vamos ver 14 dias Como é que fica aí As taxas 14 dias É no crédito À vista Fica 3,99% Desconta de cada venda Que você fazer À vista Parcelado É 4,59% E quanto mais Você recebe mais rápido Mais taxa Era desconto Aqui, ó 4,99% À vista No crédito Parcelado No crédito Pra receber na hora Como se fosse um pix O dinheiro cai na hora Na hora Na sua conta Como se fosse um pix 5,59% Muito caro Eu acho Tô achando muito caro Ou no débito Vai receber na hora 1,99% Beleza? Então O que você achou Dessa taxa Caro, né? Então Como eu falei pra vocês Que eu ia ver aqui As melhores taxas Do mercado Eu vou indicar Uma maquininha Pra vocês aqui Pra quem tá começando Beleza? Eu não uso Essa maquininha Mas eu andei Pesquisando bastante E você deve Conhecer ela Só pela cor Você já sabe Qual que é É a maquininha Que eu tô falando Da Tom Beleza? Maquininhas Da Tom Tá vendo? Olha os preços aí Ela é um pouquinho Mais caro Tá vendo? Tem maquininha Mais barata De R$ 106 Tá vendo? Tem maquininha De R$ 106 Aquela ali Da Pagseguro Da Minizinha UFC Moderninha Né? UFC Tá vendo? R$ 106 Ou R$ 12 Vezes de R$ 8 Não é muito caro Assim também Não é? Tem essa aqui Também Que imprime em papel R$ 394 Ou R$ 12 Vezes de R$ 32 Tem essa aqui R$ 286 Como se fosse Uma Da Pagseguro Ao mesmo tamanho O mesmo modelo R$ 286 Ou R$ 23 De R$ 12 Vezes Top A maquininha sua Você compra a maquininha sua Ó Não precisa de celular Essa aqui é com chip Essa aqui é com chip Bombina Ela tem papel Tá vendo? Essa aqui Da Tom Só da papel Eu vou entrar na Tom Vou deixar a Pagseguro De lá Porque a Pagseguro Tá muito caro As taxas E agora Vamos pra taxa Né? Essas taxas Ó Taxas Valem Pra quem vende A partir de R$ 2.000 Por mês A partir de R$ 2.000 Sem Sem mínimo De vendas Beleza? É só pra quem vende A partir de R$ 2.000 Quem vende Menos de R$ 2.000 Por mês Não consegue Entrar nesse plano Aqui Beleza? No débito Você Vai descontar De você Aqui Ó 85% No crédito 80 É 0,85% No crédito Dividido De duas vezes 9,12 Vezes 9,89% Beleza? Então pra mim Cara O que tá valendo Mesmo aqui Agora É a Tom Todo mundo Tá entrando Na Tom No momento É a Tom As taxas Aí tá barato Eu não sei A maquininha Como é que funciona O atendimento Não entrei ainda Mas as taxas Que eu tô mostrando Tô mostrando pra vocês É uma das mais baratas Aqui Do momento Todo mundo Todo mundo Tá usando E eu vou trocar Pra Tom Eu tô no site Aqui Pode até O que eu pedi Agora Você pode pedir Pedir agora Sua maquininha Eu vou entrar Na Tom Vou entrar E vou ver Como é que funciona Vou ver Como é que funciona Aí Bateria Tudo Aqui fala Tudo Também Ó Frete O tempo De entrega Entrega Pra todo Brasil Duração De longo De bateria Cara Eu acho Que esse aqui É completa É completa Eu vou mudar Pra Tom E Vou aposentar Pagseguro Pagseguro Tá foda Foda Então É isso aí Cara Vocês viram As taxas Da paga Segura Usa Pagseguro Tem muito Tempo Você viu Os pontos Bom E os pontos Ruins Se for Pro lado De taxa A tom Tá ganhando A taxa Mais barata Agora Vamos usar Pra ver Como é que O atendimento Como é que As maquininhas Se vale A pena Se estraga Rápido Se o sinal Do wi-fi É ruim Se é bom Então é isso aí Rapaziada O vídeo Fica por aqui Visão Rapaz Pra vocês Só pra esclarecer As dúvidas Beleza Então é isso aí Tamo junto E é nóis